Me chamo Elvira, sou indígena Satere Maué, do estado do Amazonas. O que nós precisamos hoje, não só nós indígenas, mas todos os seres vivos desse planeta. Precisamos de paz e respeito. Respeito para com todos os seres vivos, para com a natureza, para com os nossos irmãos. Só quando houver respeito, vai haver a paz, que é o que nós mais precisamos nesse mundo. Obrigada.